O bumbar vai desligar. Sim, ele vai estar atrás? Sim, ele vai desligar. Não vai desligar nada. Não vai desligar nada. Nele vai ser desligado. Não vai desligar nada. De novo o bumbar está bem debaixo. Não vai ficar sob o bumbar está mal. Hoje o bumbar está bem... Não, 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 não. O que é isso? Deve ser alguém não daria pra agora. Você não vai aprender mais pra não fazer isso? Não, muitos ditinhos vão vir direi pra você. Você não vai pratar a sua mão. Então fica muito bom. Eles precisam tirar mal pra agora. Eles vão vir na parte de cá. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui pra eu vir aqui. Muitos trabalhos do que o rei do que o rei do que para portar. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma vez aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não devemos trazer a Laetaná. Aqui não está ajuda. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá para a chapa. O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é?